Trabalhe pra eles, mas votem Consolino. É Consolino que faz. É Consolino que vai fazer educação de volta pra Magé. É Consolino que vai lançar o desafio, procure-se uma rua sem asfalto em Magé. Isso não precisa de provas, que a prova já está na mão. Votaram Nelson do posto, Magé sofreu. Votaram Narrimazico, sofreu muito mais. Votaram Nubia, Consolino. Olha quantas escolas mudaram.